Olá galera do youtube aqui é o Fred E hoje galera eu vou estar trazendo um novo vídeo aqui no canal Galera eu sei que faz um ótimo tempo que eu não posto vídeo né Galera mas só que eu tava sem coisas pra postar assim né E aí eu tava assim vou postar vídeo hoje Então tá aqui um vídeo de Five Nights at Freddy 2 Depois galera eu vou trazer o Five Nights at Freddy 3 tá galera Então aqui ó vamos começar aqui os recortes né 12 da manhã Não galera vai aqui Ah galera encheu Daí ó aqui o cara chatão né Galera eu acho que eu vou tomar bastante jumpscares Não ninguém piscar o merda A única coisa que tem que ficar no quadro é com isso Isso e isso Eu não vou ficar gastando minha alça e batendo Não galera Galera vamos né Vamos vir aqui Eu tenho que tomar cuidado também Olha aí Olha aí E E A Tica aqui galera ó A Tica A Tica A Tica vai aí pelo E galera Agora aqui ó E aqui Eu tô aqui com o amigo meu Né Ó Tem que tomar cuidado com esse balão bosta aqui Ninguém pode sair Ó galera já perdi um pouco E ainda tô na primeira noite Ainda tô uma da manhã Ainda bem Tem ninguém ali Ninguém ali Ninguém ali A Tica A Tica A Tica A Tica Pronto Vamos esperar Galera eu tô com meu coração assim ó E meu amigo aqui Tá aqui né galera Falou aí aí Pro Próximo pessoal do vídeo Oi pessoal Tudo jóia Galera Esse amigo do meu Ele vai falar coisas assim Sobre as matrônicas Né Ó O Pony é o que sai primeiro A Tica Sai a segunda E o do meio É o terceiro sair Né É O Pony é o último a sair Né O Freddy né É É o último Tá bom Pra quem não sabe Né galera Ah Tá só com dois Nossa Tô com dois de bateria Galera Ele tá com dois de bateria E ainda é o problema do meu Nossa galera Vou ficar aqui Esperando Ele sai de lá pra Vamos ver Não galera Vamos vir aqui Ó galera Tô morrendo de medo Velho Aqui Galera Vou pausar aqui o vídeo Um pouco Pronto galera Voltei Aqui tem duas horas Ó Quando der as três horas Eu acho que Ó As duas horas Galera Já vai tá Aqui ó Já vai tá Os bichos vai sair Ó Daqui a pouco Tá bem Eu acho que é a primeira vez Jogando esse jogo aqui Meu coração tá muito acelerado Porque eu tenho muito medo Tá bem quente tá Será que houve uma torta aqui Saiu? Ai o bone Saiu galera Ele deve tá Cadê aqui ó Ah não Ele não tá aqui Aqui ele Né Não tem ninguém aqui Nossa galera É três da manhã ainda Falta mais três horas E ele tá com um fone de bateria Um de bateria E essa puppet aqui Essa jaca torta da puppet Deixa eu ver se Mais ninguém Então Deu ter agora E aí galera, tá? Ai, a Puppet Saiu todo mundo, galera Saiu todo mundo já A Chica da Monica Da manhã e eu não tenho quase nada de bateria Galera, já acabou Nossa, galera A Chica ainda tá aqui A Chica Raca Chica Raca Chica Ai, o Bônio Não entende? Eu não quero tomar um Jogscare, galera Vai ser as 5 noites, acho que vai ser difícil Agora eu tô fudido Nossa galera, o Fred já saiu, mas eu tô fudido Ai galera, tô com medo agora Galera, agora eu tô fudido O bônus tá ali Ai o Fred Quer juntar mais? Mas ninguém tá aqui Galera Uau galera Consegui uma noite galera Yeah Galera, deixa eu mostrar aqui E eu né, minha cara Sou eu galera Esse sou eu E esse é meu amigo E pessoal E... E galera, esse foi o Virgo Tintão Esse foi o Virgo galera Falou E...